Todo mundo quer uma boa educação e um futuro melhor. Então escolha uma educação que já tenha o futuro dentro dela. As escolas SESI e o SENAI têm tudo isso. Quer ver? Se tem professores que conectam seu filho com as novas tecnologias, mas também ensinam valores e virtudes, tem futuro. Se tem a tecnologia de ponta da indústria dentro da sala de aula, tem futuro. Se tem preparação e apoio para fazer o melhor no Enem, tem futuro. Viu? Essa tem futuro. E se tem o conhecimento que a indústria pede na hora de contratar, então tem futuro demais. Não falei? Esses aí tem futuro. Se tem escola SESI, tem futuro. Se tem SENAI, tem futuro.